Donald Trump, o candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, compareceu a uma sessão eleitoral de Palm Beach no estado da Flórida nesta terça-feira para votar. Ele afirmou estar muito confiante na vitória e disse que vai reconhecer a derrota se for uma eleição justa. Me sinto muito confiante. Vocês sabem que estamos com uma grande liderança hoje e parece que os republicanos apareceram com força. Se eu perder a eleição, se for uma eleição justa, eu vou ser o primeiro a reconhecer. Até aqui, acho que está sendo justa. Trump busca voltar à Casa Branca mesmo com uma condenação penal e quatro acusações criminais. Durante a campanha, o republicano desenhou um panorama sombrio em que os Estados Unidos se encaminham para uma depressão sobre o governo democrata. E aí 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 E aí